Aqui no Brasil, durante um evento para tratar da abertura de novos mercados para produtos brasileiros, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também falou sobre os incêndios na floresta brasileira. Ela disse que a ajuda de outros países para preservar a Amazônia é bem-vinda, mas é o Brasil quem deve decidir a melhor maneira de usar os recursos doados. Segundo Tereza Cristina, a ajuda internacional para combater o fogo na floresta é importante, contanto que o Brasil possa decidir quais ações são prioritárias. E disse ainda que a agricultura brasileira é altamente sustentável e que a preservação da floresta depende também de criar alternativas de renda para a população que vive na Amazônia. 20 milhões de pessoas moram naquela região. Essas pessoas, na pobreza, sem ter atividade econômica, não têm preservação. Então, para preservar, você tem que dar condições das pessoas terem seus negócios, viverem de maneira digna para poder ter a preservação. Se não, não há preservação. Com miséria, você não preserva nada. Tereza Cristina esteve em São Paulo para participar de uma reunião com o governo japonês para a abertura de mercado de produtos agrícolas brasileiros, em especial as carnes, bovina e suína. Na reunião de hoje, que contou com a presença do ministro da Agricultura do Japão, foi fechado um acordo para a exportação de material genético de aves brasileiras.